Desde 2008, o programa Mais Alimentos já investiu mais de 9 bilhões de reais na agricultura familiar. Dinheiro que foi usado pelos pequenos produtores para a compra de máquinas e equipamentos. E o resultado é o aumento da produção agrícola. Há oito meses, Antônio financiou quase 20 mil reais pelo programa Mais Alimentos. Com dinheiro, ele e a família fizeram três estufas de tomate na propriedade. Pai, mãe e filho se revezam no cultivo do produto. E tanto esforço tem uma explicação. Em 15 dias, os pés já carregados de tomate serão colhidos. Com a estufa já instalada na chácara, a família passou a plantar o ano todo. E não apenas no período de chuva, como acontecia antigamente. Além disso, os produtos ganharam mais qualidade. Para nós, como pequeno produtor, melhorou em 100%. Diminui muito, tipo praga, doença, agrotóxicos, essas coisas. Diminui bastante. Antônio gostou tanto da ideia de investir e expandir os negócios, que já está providenciando a papelada para buscar um novo financiamento. Desta vez, de um trator. A gente comprando um tratorzinho para a gente consegue fazer mais, né? A vontade de melhorar as condições de trabalho, aliada às baixas taxas de juros, levou Antônio, Margarida e muitos outros brasileiros a aderirem ao Mais Alimentos. Para financiamentos de até 130 mil reais, as taxas de juros são de 2% ao ano. Já para os financiamentos de até 10 mil reais, os juros são de 1% ao ano. Nos dois casos, o cliente tem até 3 anos de carência e prazo de 10 anos para pagar. Todos esses atrativos fizeram com que o número de financiamentos firmados na safra 2011-2012 aumentasse mais de 20%, chegando a 65 mil contratos. Com isso, o valor financiado no último ano ultrapassou os 3 bilhões de reais. Nós tivemos nesse período já em torno de 194 mil famílias que participaram do programa, que fizeram financiamento, que compraram algum item no nosso programa Mais Alimentos. E o programa hoje tem uma carteira de mais de 9 bilhões de reais. Todos esses 9 bilhões de reais foram comprados da indústria nacional pela agricultura familiar. Isso, no seu conjunto, é bastante bom para o nosso país. Aumenta a produção de alimentos e estimula o mais importante que nós queremos, que é a agricultura familiar e o desenvolvimento rural. No topo da lista de produtos mais adquiridos pelos agricultores está o trator. Ao todo, foram mais de 48 mil unidades financiadas pelo programa Mais Alimentos. Mas, aos poucos, outros produtos começam a ganhar destaque na lista, como os caminhões, colheitadeiras e ordenhadeiras, por exemplo. Num primeiro momento, os agricultores compraram o trator de pequeno porte, de médio porte ou até de grande porte. E, num segundo momento, essa produção vem aumentando. Por isso, muitos já procuram caminhões, justamente para escoar essa produção que vem aumentando. Então, o perfil vem mudando, inclusive com forte investimento em outras produções, como, por exemplo, a produção pecuária, a produção de leite, com equipamentos especificamente voltados para o setor de lácteos. Mostra que o programa tem uma característica nacional. Todas as culturas, as várias culturas, as várias atividades da agricultura familiar no Brasil inteiro estão sendo demandadas e estão sendo financiadas pelo programa Mais Alimentos.